E rapazinha, rapaz, nossa, nossa, ele tá vindo, ai, ele mordeu, sorte que ele errou, ai, ele tá muito atrás de mim, corre, 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 ai, ele vai me pegar, ó, tá se aproximando, tá se aproximando, ô, calma aí, sucumão, cadê boa, ai, tá, nossa, ai, vai me pegar, ai, vai me pegar, vou tentar acertar só uma nele, vem então, dê frente mesmo, ai, ó, ai, essa mordida foi violenta, Ai, pai, para, ih, rapaz, ele tá muito atrás, ele tá muito atrás, vamos ver se ele é alpinista de verdade, vem comigo, vambora, ai, tá vindo, ai, eu achei que ele ia desistir, aí, ó, saltei, beleza, ele vai parar de perseguir? É, parou, aí, tamo tranquilo, pronto, beleza, vamos só andar um pouquinho aqui, calma aí, tem que cuidar pra não cair, aí, ó, pronto, tamo de boa agora, aí, ele tá tentando vir, ih, rapaz, tá vindo, vamos descer pra cá, ó, caraca, é muito alto, velho, vamos bem pelo cantinho, olha ele chegando! Olá, valeu, falou aí, sucumimo, abraço, ah, acho que ele vai desistir agora, é, tem a água aqui, ele vai parar, beleza, tamo safe, eu tô escutando, peraí, tem outro sucumimo aqui, eu tô escutando, espinossauro, véi, espinossauro, ai, 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 até o sucumimo voltou pra água ali agora, e aí, espino? Ih, me ameaçou, caraca, não me caça, espino, fica de boa, ai, tá vindo atrás de mim, nossa, todos esses carnívoros tão agressivos, véi, que isso? Eu só queria ficar na água um pouquinho, pra que agredir? Não tem necessidade isso! O outro sucumimo tá vindo atrás ali, ó, será que vão lutar entre si? Ó, um mandou grunhido pro outro, é que são pescadores, galera, não tem porque eles serem tão agressivos uns com os outros, eles podem pescar também, né, isso só aceita. E aí, a fome deles. Tá, beleza, vambora agora, vamos vazar, vamos sair daqui, porque esse deitor tá perigoso, tá sinistro, o nosso tiracossauro aqui, embora seja forte, enfrentar o espinossauro e o sucumimo ao mesmo tempo, se eles fizerem uma parceria, vai ser complexo. É verdade. Aí, já me afastei, o problema é que eu tô ficando muito cansado, na verdade, eu já tô muito cansado, então eu vou deitar aqui, só achar um lugar seguro. E já tá ficando de noite também, pelo visto. Vou ter que esperar ficar de dia. Aqui, ó, é um bom lugar. Beleza, vamos sacudir aqui agora. Peraí, pronto. Só pra dar aquela, né, relaxada na musculatura. E estamos deitados aqui agora. Vamos dormir. Pronto. Dormir um pouquinho, recuperar aqui, aí depois a gente sai pra explorar. Eu acho que de noite até eu vou dar uma voltinha. Não sei. Ali atrás, ó. Tô vendo o sucumimo passando. Eu acho que o espinossauro tá logo atrás também. Deixa eu ver. Tá, correu pra lá. Olha ali, ó. Eu não sei, na verdade, se é o mesmo sucumimo. Pode ser que não seja. Mas tá passando aqui, ó. Tá indo exatamente onde eu tava. Olha só. Ele tava me perseguindo, eu acho. Vamos sair na manha aqui. Ele não viu. Bem que eu estava escutando passos pesados. Tá ali parado. Eu acho que é o mesmo sucumimo. Tá me perseguindo mesmo. Aí, consegui sair bem silenciosamente agora. Uma dádiva dos ninjas. Vamos embora. Valeu. O bom é que eu já tô recuperado. Consegui aqui me curar de tudo. Tá tudo certo agora. Perfeito. Só precisava comer pra falar a verdade. Opa, não vou saltar não. Não vou saltar não porque vai dar errado. Vou fazer a volta aqui. Tá tranquilo. Pronto. Felizmente o espinossauro não veio atrás, pelo visto. Assim, facilitou a minha fuga. Eles não conseguiram me cercar. O sucumimo também nem me enxergou, né? Então, tá suave. Tranquilidade. Vamos embora. Eu poderia enfrentar o sucumimo. Mas o sucumimo é bem forte. Não dá pra subestimar. Então, pode ser que a gente saísse bem na pior. Ou muito machucado. Aí, deixava pra outro carnívoro vir e eliminar a gente. Sei lá. Só tem que ficar atento. Tomar uma aguinha. Aí, pronto. Perfeito. Aí, ó. 100% agora. Muito bom. Não tem ninguém pra lá também. Então, a gente tá de boaça aqui, ó. Dancia da comemoração. Hehehe. Agora uma sacudida. Pronto. Relaxar aqui na musculatura. Vambora. Segue o baile. O dia já raiou. Está amanhecendo agora. Só que, infelizmente, tem essa neblina sinistra que está acompanhando junto ao amanhecer. Olha só que bonito. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Eu preciso comer porque, tipo, vocês podem ver ali, ó. Que já tá baixando. Só vou tomar um pouquinho de água aqui pra, né, deixar meio que 100%. Daí a gente pode seguir adiante. Aí, pronto. Podemos seguir agora procurando. Eu preciso comer aquelas plantinhas. Eu não sei exatamente aonde estão. Acredito que não deve estar muito longe. Vambora. Vou descer aqui correndo. Caraca. Ó a velocidade, velho. Eita. Tem que cuidar porque, se eu cair aqui de uma altura mais ou menos elevada, a gente falece. Beleza. Tipo aqui, ó. Acho que não dá pra descer, não. Caraca. Tá mais sinistra. Que isso? Esse mevoeiro louco aqui. Só espero que o sirene não apareça, né? Vamos seguir correndo. Vambora. Caraca. A velocidade que a gente tá é monstra. Pronto. Deixa eu ver. Aonde será que tem comida? É aquelas plantinhas que a gente tem que comer. Umas plantinhas, tipo, vermelhas, no caso. Opa. Chegamos aqui. Nossa. Olha isso. Caraca. Vou dar um grito. Será que alguém responde a gente? Ali no mapinha tá dizendo que tem um oceano aqui na nossa frente. Eita, nossa. Ai, ai, ai. Que medo. Sorte que não tem Indominus Rex aqui ou qualquer outra coisa monstruosa. Peraí. Isso aqui me lembra uma coisa. Sei lá. Eu não sei porquê, mas me lembra de uma passagem do Caminhando com os Dinossauros aqui. Mais ou menos aqui assim. É bem parecido. Enfim. Vamos atravessar nadando agora. Espero que eu consiga. Ih, rapaz. Volta, 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 volta. Volta. Ai, ai, ai. Ficamos cansados. Não, 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 não. Por favor. Eu não quero falecer, velho. Volta, volta, volta. Aí, consegui. Beleza. Eita, eu ia ficar cansado e ia afundar. Deixa eu só me sacudir aqui um pouquinho. Pronto. Vamos deitar agora e descansar. Aí depois a gente segue. Vou até dormir, na verdade. Finalmente consegui encontrar aqui uma plantinha. Muito bom. Tem até uma carcaça aqui do nosso lado. Do dinossauro há muito tempo falecido. Mas o que eu quero mesmo é isso aqui, ó. Essa plantinha deliciosa. Aí, agora sim. É disso aqui que eu tô falando. Vamos comer. Se alimentar um pouquinho. O bom é que a gente já recupera também ali a nossa estamina, ó. Perfeito. Aí, tá subindo. Tá demorando, mas tá subindo. Vou ficar comendo aqui enquanto isso. Caraca, velho. Que demora, na moral. Ah, já vou sair daqui. Tá de boa já. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Vamos ver se encontramos algo. Aqui tem um riozinho que dá de cara aqui com o oceano. Mas vamos seguir por aqui mesmo. É aqui, ó. Indo reto. Vambora. Já vou dar grito também pra alertar. Queremos adrenalina. Vou achar uma família também. Caraca, eu tava correndo aqui. Olha só onde eu cheguei. Tem uma ilha do outro lado. Só que, infelizmente, eu acho que é inviável a gente ir pra lá. Não tem como. Tipo, ir nadando, talvez. Mas a gente cansa muito. Olha só a nossa estamina. Caraca, a velocidade que ela desce. Tá, não dá pra ir ali. Infelizmente. Eu até fiquei bem cansado. Ai, ai, ai. Que bom agora. Tem que descansar de novo. E o sol já tá no meio dia. Tá, tranquilo. Vamos correr aqui. Vamos indo, né? Vamos explorando. Enquanto eu estava andando aqui, eu encontrei um espinossauro lendário, meditando aqui sobre o grande lago. Olha só. Tá flutuando ali, utilizando o seu Ki. Toda a sua habilidade majestosa. Tá mexendo com a cabeça. Vamos mandar amizade pra ele. Tá bom, né? Vamos deixar ele meditando ali. Vamos seguir viagem. Vamos sair daqui. Acho que eu vou por aqui, ó. Não quero ter que passar por ele. Muito poderoso. Ó, ele deu um grito até. Ai, espero que ele não me persiga. Por favor. Vamos por aqui, dar um zolé e valeu, falou. Vambora. Vamos seguindo o rio aqui, né? O rio não, desculpa. O grande lago. Meio que coxando ele. Caraca, tem umas pedras sinistras aqui, olha isso. Eita, e o nevoeiro agora ficou três vezes pior. Muito mais denso. Minha nossa! Olha só o que eu encontrei aqui. Um grupinho desse tiraco. Eita! Aí, pessoal. Tudo bem? Consegui encontrar aqui uma família de tiracossauro. Nossa, maravilha, maravilha. Vamos deitar aqui. E vamos descansar agora. A gente está precisando. Ah, galera. Olha só. O cara está andando de lado aqui para mim. Vai ficar de ladinho. Muito bem. E deitou. Nossa, maravilha. Cuidado aí, pessoal. Porque aqui do lado tem um espinossauro monge lutador. Estava meditando ali no lago. Cuidado. E bom, pessoal. Então é com isso que a gente vai ficando por aqui. Até receber um convite que vamos aceitar. Valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Olha os caras aqui, velho. Vamos dar mais amizade. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu mesmo. Já está ficando de noite agora novamente. Então, eu não sei para onde eles estavam indo. Vamos seguir aqui com eles, né? Vamos dar uma amizade. Vamos embora. Onde é que será que ele quer levar a gente? Será que tem comida por aqui? Não sei. O pessoal está vindo. Muito legal. Vamos lá. Valeu então a todos. Eu acho que tem um ninho aqui, provavelmente. Só pode. Olha a galera de Siraco. Vamos lá, Manara. É um grande grupo. Valeu então, pessoal. Vamos seguir aqui. Olha aqui, ó. Cheguei no território deles. É bem grande. De fato, parece que até é uma ninhada que tem água e comida em abundância. E também tem uma mini caverna ali para frente. Muito legal. Os outros estão chegando ali. Estão descendo a montanha. Eu estou seguindo aqui o nosso líder. Acredito eu que seja esse o líder. Vou ficar aqui com eles agora. Vivendo. Muito bom. Tem comida aqui, água e também uma caverninha ali perto da cachoeira. Perfeito então. Agora sim, galera. Vocês queriam saber, provavelmente, até onde que eles iam ir. E, bom, estamos aqui. Valeu. Fui. Vou só comer agora. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto